E aí meus paçoquisas, beleza, tô aqui no primeiro vídeo do canal, tá assistindo logo um jogo de terror Que o nome dele é... portal ou alguma coisa assim, no final do vídeo eu mostro Bora lá né, o jogo é de bicho, o jogo é de bicho, tem que ter bicho né, então bora lá Eu tô no espaço Ai meu Deus, me lascou Ah não, dá pra sair, ainda bem Tá, pelo menos eu tenho uma arma né, isso já é um... sangue, sinal bom Ai que filha da mãe Caraca Que merda Olha isso aqui Olha isso mano Tá né, bora lá Bora seguir em frente Aqui é... Vim em quateres Mãe... Mãe... Sabe porra Olha no meio né Ixi mano, deu merda Vamos ver o que que deu Ai meu Deus Ai... merda Mano, e essa musiquinha Credo mano Eu não sei o que é que... Como que eu vou descer de embaixo Fica aqui O que é essa... Que merda Que merda Olha isso, mano. Cadê o flutuante? Ai! Aranha! Mato aranha? Que... Merda... É essa? É um demônio. Vou abaixar um pouco aqui. Eu acho que o jogo é de alienígena. Tem que matar os aliens. Como assim? Que merda. Bora lá. Nossa, velho. Dá muito medo. Algumas partes. Ah! Bora lá. Abre sozinho. Bora lá, mano. Bora lá. Aqui tem coragem. Pera aí. Não chegue perto de mim. Poderoso... 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 Que merda. Aqui vai ter bicho. Esse bicho aqui... Ai! Ai! Que merda! Mãe! 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 Rui! Ai meu maldito! Tira na cabeça ela que vai morrer. E? O que é isso? Esse cara aqui é na... Ai! Como é que está alguém conseguindo mostrar um negócio desse? Vamos morrer. Vamos ver. A janela. Esse cara aqui vira bicho. Oh. Talvez não. É, eu acho que aqui acaba, né? É. E... Então o vídeo fica por aqui galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve. E... É isso. Tchau. Beleza.